Começando mais um react aqui no canal planeta do conhecimento seja muito bem vindo que acabou de chegar bom dia boa tarde boa noite a todos eu sou o biólogo Gabriel enfim inscreva-se no canal se você acabou de chegar ativa o sininho para as minhas questões se você já é um inscrito de carteirinha deixa o like aí né deixa o like porque ajuda muito o canal a crescer hoje o nosso react seguinte será do canal muito clássico acho que muitos de vocês conhecem esse canal os fatos desconhecidos quase 30 milhões de inscritos quem conhece canal coloque aqui nos comentários se vocês conhecem esse canal que vocês mais gostam deles vocês querem mais react deles coloque aqui nos comentários e deixa like no vídeo em bom hoje sete cobras mais venenosas do Brasil vamos ver eu já fiz um vídeo aqui falando das serpentes mais sinistras que não levava só em consideração o fato da peçonha né da da toxicidade e também eu levei a periculosidade agora vamos ver aqui a respeito da toxicidade entendeu vamos ver como que vai funcionar aqui que as fatos desconhecidos tem para nos mostrar aí o Ivan Lima vamos ver o que ele vai dizer nosso país é a casa para mais de quatrocentas espécies de serpentes dessas as peçonhentas pertencem a quatro grupos são eles as jararacas corais cascavelas ó é eu sei que eu parei o vídeo aqui mas só para deixar bem claro sim isso é uma coral tá mas não é brasileira tá gente eu cometi um erro também coloquei isso aqui na capa mas tá isso aqui é é um gênero não brasileiro tá um gênero não brasileiro que é sim parente das micruros brasileiras mas não é um gênero brasileiro tá só para deixar bem claro tais cascavés e surucucus pico de jaca essa que é a maior serpente peçonhenta do Brasil em inclusive é importante salientarmos a diferença entre um animal peçonhento e venenoso no caso das serpentes esses animais sempre são peçonhentos como Ivan disse esse aí gente peçonhento não é venenoso necessariamente é parecido é mas vamos levar em consideração um animal venenoso é aquele que a gente ingere e acaba se intoxicando entendeu com a ingestão desse animal um sapo um peixe né vamos por aquele entendeu um grande exemplo baiacu o baiacu é um animal venenoso sapos venenosos enfim no Brasil nós temos serpentes não venenosos pessoas peçonhentas porque elas através da presa de inoculação dos dentes seja é opistóglifa no caso das serpentes de não interesse médico e proteróglifas e solenóglifas que injetam a peçonha na pele na corrente sanguínea diferentemente das áglifas porque são animais não são peçonhentos que só mordem e matam por constrição vamos lá e não venenosos os animais venenosos produzem uma única toxina que entra no corpo das vítimas através da pele da ingestão da respiração ou da respiração já os animais peçonhentos produzem a peçonha que é uma toxina ou um conjunto de toxinas que são inoculadas nas vítimas no caso das cobras a inoculação é feita através da da presa portanto esses animais que produzem picadas como dizemos no linguajar coloquial são os peçonhentos já os venenosos são os que precisamos tocar ou até mesmo comer para sentir os efeitos do veneno com exceção da surucucu todos os outros grupos de serpentes peçonhentas brasileiras estão espalhadas por todos os estados do cenário nacional além disso algumas espécies são abundantes até mesmo em ambientes urbanos é muito importante saber diferente só para diferenciar gente vocês viram a imagem aqui ó ó só uma correçãozinha isso aqui é um sucuri verde tá a sucuri é uma serpente constritora aglifa não tem peçonha tá não é peçonhenta muito menos venenosa esse animal mata por sufocamento por constrição ela morde ela não pica enfim mas só para deixar claro que como ele tá falando de serpentes brasileiras às vezes acontece alguns equívocos mas como o título tá dizendo aí das serpentes peçonhentas então só para deixar bem claro essa não é até mesmo em ambientes urbanos é muito importante saber diferenciar as espécies para saber como agir no caso de encontros com tais animais para entender qual é a cobra mais peçonhenta geralmente são utilizados dois rankings o primeiro diz respeito ao risco de acidentes portanto neste ranking o principal fator não é a força da toxina da cobra mas a tem uma probabilidade dela picar alguém segundo o especialista em répteis e anfíbios william nilson pessoa quase 99 por cento dos acidentes ofídicos no brasil são provocados por jararacas ou seja nesse ranking esse grupo fica em primeiro lugar o índice alto é justificado por vários fatores as jararacas cobras estão presentes em vários tipos de habitat e em números elevados além disso possuem um comportamento bastante arisco como todas as cobras não atacam humanos simplesmente se defendem entenda isso entendendo gente elas apenas se defendem contra atacam só se a pessoa tentar pegar tentar encostar eu já falei para vocês isso um milhão de vezes em vários vídeos aqui do canal se pesquisarem lá na íntegra vocês vão encontrar enfim jararacas sim tá aí primeiro entre os 85 até 90 por cento dos acidentes são causados pelas jararacas tá são animais muito perigosos se forem ameaçados se tiverem seu território invadido né se elas perceberem alguma ameaça tá se aproximando muito na hora que tirarem as do sério elas vão no caso dá o bote entendeu então é só se afastar é só não tocar no animal que ele não vai te atacar mas as jararacas cedem menos que suas companheiras se chegar muito perto ou encostar em uma certamente será alvo de um bote o veneno das jararacas tem ação proteolítica ou seja degrada proteínas através de de enzimas como resultado a musculatura da vítima é degradada outras consequências envolvem hemorragias e necrose se você foi picado e percebeu que a serpente não era uma jararaca muito provavelmente será uma cascavel o grupo é responsável por um por cento dos acidentes e está nas na verdade não não é cascavel não é um por cento ou aliás vamos vamos ver o que ele vai dizer porque pelo que eu entendi um por cento são as corais cascavel era era uns 10 15 por cento né gente as corais são as que menos causam tá cascavel só vem segundo sim jararaca é o primeiro mas espera aí gente vamos ver segunda colocação cascavels são abundantes em nosso país mas menos do que jararacas uma vez que preferem lugar secos e o interior das matas por essas características estão mais presentes no interior do país onde surge a menos pessoas e consequentemente menos acidentes a lista segue com a surucucu pico de jaca que não é só a maior cobra peçonhenta das Américas como também a maior víbora do mundo sobre ela William Wilson diz o seguinte os acidentes maior víbora do mundo gente será eu sei que ela é a maior da das Américas do Brasil isso eu sei mas está estranho isso aí mas eu não sei dizer exatamente vamos vamos pensar um pouco gente eu tô suspeitando que tem um leve erro aí tá tem deve ter um errinho aí tá deve ter um errinho tá depois eu vou trazer para vocês é corrigindo tá parece que na verdade é a víbora do Gabão tá uma das maiores tem a víbora de Russell em breve vou trazer o vídeo aqui para vocês que não parece ser a surucucu a maior víbora do mundo não talvez isso seja verdade ou não eu trai no próximo vídeo dentes com a espécie chamados de laquéticos são bem menos mais comuns isso porque a espécie é mais discreta ameaçada de extinção relativamente rara e de difícil observação na natureza costuma viver mais conservada em localidades restritas em último lugar estão as corais verdadeiras de graças a Deus por essas cobras serem as menos prováveis de te morder mais adiante você saberá o porquê as corais verdadeiras têm um comportamento relativamente mais manso caso algo se aproxime demais a serpente costuma fugir ou ficar imóvel existem sim muitos encontros com essas cobras desse tipo mas costumam não gerar acidentes exatamente por causa do comportamento do animal no Brasil os acidentes representam 0,1 por cento assim é é isso gente é é a menor porcentagem não dá para determinar exatamente a porcentagem correta mas sim entre surucucu cascavel jararaca e coral a coral que menos causa acidente é uma serpente calma ela vive embaixo das folhas né fossorial ela gosta de ficar numa mata mais densa mais fechada só que a surucucu como ela só vive lá no na Amazônia ela fica mais restrita ainda não tem uma biogeografia tão ampla como as demais né a jararaca que mais tempo é que ela fica em regiões semi-urbanas ficou mais próximas dos seres humanos e por serem mais agressivas serem mais ariscas causam a grande maioria dos acidentes do total de casos bem o problema é quando o veneno é inoculado ainda que o número de acontecimentos seja baixo a gravidade de um evento desse é alta isso porque é relutante morder a coral mas se morder a gente se dá o bote em casos raríssimos é uma neurotoxina potente gente é é o é a peçonha mais potente entre as serpentes brasileiras isso é fato gente coral quando morde causa um dano avassalador apesar das corais verdadeiras estarem na última posição do ranking de cobras peçonhentas no critério risco de acidentes estão em primeiro lugar no critério potência do veneno o veneno desses animais tem ação neurotóxica o sistema nervoso é atingido e os comandos dados pelo cérebro são interrompidos por causa dessa característica as chances de sobrevivência são de 50 por cento e há uma grande possibilidade do desenvolvimento de sequelas mas o problema não se encerra por aí não o veneno é muito difícil de ser neutralizado nas palavras do especialista diferente de acidentes com outras serpentes que em casos extremos podem ser tratados com um soro polivalente o veneno das corais verdadeiras só é neutralizado com um soro específico até as corais a surucucu pico de jaca possui o veneno mais potente sua peçonha além de possuir uma uma composição poderosa é muito abundante como a espécie grande a quantidade inoculada nas presas é bastante considerável no caso de acidentes o veneno tem ação hemorrágica e pode causar necrose e insuficiência renal na terceira e quarta posição no ranking de veneno mais potente estão as jararacas e as cascaveis respectivamente caso alguém venha a óbito por conta de uma picada de cascavel o que pode acontecer mesmo sua peçonha sendo a menos potente geralmente está relacionado a um problema anterior da pessoa portanto pessoas com problemas sistêmicos como insuficiência renal são as mais propensas a sentirem fortemente as consequências até mesmo de uma peçonha mais fraca tradicionalmente as toxinas inoculadas pelas serpentes não possuem uma função defensiva a principal utilização dessa arma biológica é para o ataque a fim de garantir refeições presas são abatidas com esses venenos que também garantem uma melhor digestão a peçonha foi selecionada para bater presas e pré digeri-las as enzimas do veneno vão digerindo o alimento e quanto mais rápido a serpente se livrar daquele volume na barriga melhor detalha o William Wilson ao longo de milhares de anos essas características foram evoluindo em prol da sobrevivência um exemplo pode ser visto na ilha de queimada grande em São Paulo como as jararacas que ali residiam tinham apenas aves como fontes de comidas precisaram desenvolver peçonhas ainda mais poderosas para que as presas não voassem após o ataque com o passar do tempo apenas serpentes com veneno muito potente sobreviveram na ilha quanto maior a potência maior o tamanho das presas a serem abatidas e mais garantida a predação é além disso a digestão também fica mais rápida de acordo com a peçonha por incrível que pareça caso um acidente do tipo aconteça é preciso ter calma acima de tudo isso porque caso a vítima se desespere e comece a correr ou coisa do tipo seu batimento cardíaco vai se acelerar com a circulação de sangue acelerada o veneno é dispersado pelo corpo com mais rapidez por isso é preciso orientar a vítima se tudo for realizado do jeito certo haverá tempo suficiente para procurar ajuda sem a necessidade do desespero nada de tentar sugar o veneno é possível se envenenar através dessa prática ao engolir as toxinas ou mesmo absorver as toxinas pela boca o melhor é manter o membro picado erguido o certo é procurar diretamente hospital onde há tratamento médico já que praticamente nenhum remédio é caseiro vai funcionar cachaça e leite não vão fazer a menor diferença além disso não tente capturar o animal para levá-lo para os médicos uma foto um vídeo bastam para que o profissional reconheça o animal que produziu o ataque ao tentar levar a serpente é muito possível que outra pessoa também se machuque o corpo já que não possui o treinamento adequado para manuseio de répteis peçonhentos caso a vítima esteja sozinha é normal que não consiga fotografar ou filmar o animal portanto basta prestar bastante atenção na aparência do animal formato da cabeça cor e manchas no corpo são detalhes cruciais para se prestar atenção com tais características já é possível reconhecer o animal e iniciar um tratamento de maneira geral esteja atento aos lugares onde vai e onde pisa principalmente em locais com vegetação alta lembre-se os animais não são vilões estão apenas tentando se proteger evite os e tudo acabará bem obrigado pela companhia vejo você em um próximo vídeo tchau Entenderam bem gente é isso ficar longe das matas fechadas não tem experiência não se aproxima do ambiente desse encontrou a serpente não põe a mão se afasta entendeu só os especialistas estão autorizados para fazer esse tipo de ação vocês estão mesmo vendo né serpentes não são animais animais demonizados gente não vamos demonizar os animais não são vilões não são cruéis animais estão agindo no extinto deles entendeu é o extinto defender território extinto caçar enfim proteger suas crias enfim eu sei eu falo muito enfim mas isso foi vídeo de hoje adorei esse vídeo da fatos de todos os conhecidos no canal que eu já acompanho há muitos anos acredito que vocês também e já vamos se inscrever aqui no canal né ativar o sininho deixar o like né me seguir nas redes sociais porque os arrobas estão aqui na descrição e compartilhar com a família com os amigos com todo mundo que você conhecer em todas as redes sociais que vocês tiverem e lembre-se lembre-se do nosso bordão o conhecimento vai dominar o planeta porque aqui é o planeta do conhecimento beijo galera abraço até o próximo vídeo tchau